Hoje, dia 2 de julho, o Brasil registrou, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 48.105 novos casos do novo coronavírus, acumulando agora quase 1 milhão e meio de pessoas já contaminadas. No último dia, foram contabilizadas 1.252 mortes. Com isso, o país chega ao número de 61.884 vítimas fatais da doença. Um dia após o governador de São Paulo, João Dória, ter afirmado acreditar que o Estado havia chegado ao platô da curva de contaminados, o Estado bateu um novo recorde, tendo 12.244 novos casos nas últimas 24 horas. Número consideravelmente maior que o recorde antigo, que era de 9.921, registrado no dia 26 de junho. A cidade do Rio de Janeiro começou a reabrir hoje seus restaurantes, bares e academias, que estavam fechados desde março. Ontem, o prefeito Marcelo Crivella defendeu a retomada, utilizando como argumento a baixa demanda de leitos de UTIs e enfermarias do Estado. Já em Goiânia, o decreto da Prefeitura que determina o fechamento alternado do comércio não essencial foi suspenso pela Justiça, que acatou pedidos feitos por dois sindicatos de comerciantes da região. O Estado de Goiás vem, nesta semana, batendo recordes sucessivos de mortes pelo novo coronavírus por dia. Lá fora, os Estados Unidos bateram recorde de número de contaminados, registrando cerca de 52 mil novos casos em um dia. Nova Iorque, antigo epicentro, vem mostrando queda nos números, mas estados como o Arizona, Califórnia e Texas viram seus números dispararem. Nova Iorque, antigo epicentro, vem mostrando queda nos números, mas estados como o Arizona, Califórnia e Texas viram seus números, mas estados como o Arizona, Califórnia e Texas viram seus números, mas estados como o Arizona, Califórnia e Texas viram seus números, mas estados como o Arizona, Califórnia e Texas viram seus números, mas estados como o Arizona, Califórnia e Texas viram seus números, mas estados como o Arizona, Califórnia e Texas viram seus números, mas estados como o Arizona, Califórnia e Texas viram seus números, mas estados como o Arizona, Califórnia e Texas viram seus números, mas estados como o Arizona, Califórnia e Texas viram seus números, mas estados como o Arizona, Califórnia e Texas viram seus números, mas estados como o Arizona, Califórnia e Texas viram seus números, mas estados como o